É de alma e pela voz que eu louvo o meu santo grau É de alma e pela voz que eu louvo o meu santo grau Na canção de meus avós num fado de Portugal Na canção de meus avós num fado de Portugal O meu olhar é vizinho, o meu canto é sem fronteira O meu olhar é vizinho, o meu canto é sem fronteira Em cada povo e caminho sou de alma e terra inteira Em cada povo e caminho sou de alma e terra inteira Meu nome veste de azul, de verde tanho meu chão Onde moro de norte e azul, acho a casa, o vinho, o pão Toda a vida que me chega de um só destino se fez Toda a vida que me chega de um só destino se fez Ser no coração galera e ter sangue português Ser no coração galera e ter sangue português Amém! Amém!